Nesse vídeo vamos te contar a história do nascimento do nosso segundo filho Samuel que nasceu num parto natural no nosso banheiro aqui de casa fica alguns metros atrás de nós Nós somos o Michael e a Suzy E vem com a gente! Na semana na qual o Matias completou um ano de idade nós engravidamos do nosso segundo filho Lá se passaram algumas semanas e a gente descobriu que estávamos esperando o segundo filho com sete semanas E logo após sabermos que estávamos esperando o nosso filho o Michael realizou um grande sonho dele que era Fazer uma viagem para a terra de onde saímos no mês do ano passado Eu estava super feliz de ir para lá mas a Suzy estava com baita do mau humor Ela reclamava o tempo todo, estava fraca, vomitava Não foi muito bacana E como é de prática descobrimos o sexo do nosso bebê com 20 semanas Soubemos que íamos ter o nosso segundo menino Como já na primeira gravidez eu tive problemas com contrações que vieram antes do tempo Daí a ginecologista queria me entupir com os tal dos magnésio E dessa vez eu me recusei Me recusei, talvez foi uma imprudência minha A gente até discutiu sobre isso Porque eu tomei tanto magnésio na gravidez do Matias Que o meu corpo na hora que era então para entrar em trabalho de parto Ele não entrou Deu parto e teve que ser induzido Ao invés de tomar então as 9 drags por dia que ela recomendou Eu tomava menos e somente quando então eu percebia que estava ficando mais forte O Maicon discordou comigo né Clare Eu achava que a Suzy estava colocando ela e o bebê em risco Então era um motivo de discussão que a gente tinha bem forte nessa fase da gravidez Mas também né, pro Maicon é fácil falar Ele não paria um filho E eu pensei, cara, o corpo é meu Eu consigo, né, agora com um pouquinho mais de experiência Desse pra ali as coisas O meu desejo nessa segunda gestação Era que fosse Um parto Normal Onde o bebê diz agora eu quero sair E mãe te prepara aí Respira direito e não senta dor Eu tenho que dizer que a Suzy era bem dedicada nisso E lia e se informava em vários meios e formas pra que ele fizesse isso bem feito E eu me dediquei bastante também a fazer os exercícios que facilitam o parto normal né Eu sempre tinha em mente as mulheres lá da Índia Que tem pesquisas que mostram que elas tem trabalhos de partos com duração menor Pelo fato de elas estarem muito acorocadas E como a gente já tinha uma tia que fazia a bagunça aqui Então aquele brinquedo no chão eu não olhava assim Só que com essa coisa tava bagunça Que não, eu pegava, me acrocava e dizia Não, isso aqui é em nome da segunda gestação Em nome de Jesus, irmã E pelo fato de estarmos grávidos O segundo filho, a ginecologista já falou Olha, no segundo filho, na segunda gestação O parto geralmente é mais rápido Então assim que der os sinais Vou se estourar ou as contrações começarem em você E se aparecem aí para a maternidade Afinal está beleza né A gente não tinha nem noção disso Porque como eu falei O Matias tinha sido induzido Então a gente não sabia decifrar esses sinais né Eu não sei decifrar mesmo E chegando o prazo do nascimento do Samuel Que era no final de fevereiro Nada, eu sentia aquelas contrações Que já sentia desde sempre né Era a mesma ladainha do nosso primeiro filho Matias Se você ainda não viu o vídeo dele Assista aqui em cima nas recomendações Que é o parto na banheira Então nessa época eu pesquisei bastante Sobre um tal de hipnobirthing Que é uma modinha que está surgindo aí para os partos A gestante ela se concentra bastante na parte de respiração E também mentaliza o que ela deseja e tal Para não se perder emocionalmente né No parto do Matias eu me perdi emocionalmente Eu só berrava, não sabia mais o que era contração Ah, como berrava E eu não queria mais isso para esse segundo parto E quando eu soube de relatos de mulheres Que em coma pariram seus bebês Assim, fez tudo sentido a questão do hipnobirthing Porque a questão é a gente por medo Fica totalmente tensa E parece que, ou parece não né A gente segura o bebê Na verdade de relaxar e deixar ele Fluir para fora E aproveitei então esse tempo né Que o Samuel não queria sair Para me concentrar nesses tipos de teorias E isso me ajudou realmente bastante, olha Chegaram então as 40 semanas e Nada Tivemos que ir de 2 em 2 dias para fazer pré-natal No pré-natal a ginecologista então avaliou lá né Apalpou lá embaixo e Tirou assim 3 dedos assim com sangue e falou Você está em trabalho de parto Já tem 3 centímetros de delatação Daí ela se apressou em colocar lá os papelzinhos E daí ela chegou para mim e falou Agora vocês vão para casa Vocês fazem a mala de vocês Levem a Suzy para o hospital E daí eu perguntei Tá, mas eu estava de boa né Para mim isso não era trabalho de parto Eram essas benditas contrações que Como eu sempre já conhecia E eu perguntei para ela Tá, mas a gente tem compromissos depois ainda Podemos fazer isso né E ela não gostou disso E falou, olha Vocês que sabem Essa é a minha recomendação A gente saiu de lá com o tal do Bilhetinho lá para a maternidade E eu não estava em paz Eu falei para o Michael Isso aí não está certo Eu não vou para a maternidade Ela está colocando um novo medo na gente E meu coração batendo a mil a mil E a minha consciência dizendo Vai para a maternidade Vai para a maternidade É que o Michael Tinha medo de parir um filho né Daí tá, a gente saiu Fomos então Fomos em direção ao estacionamento Eu decidi então Por insistência De ligar para a maternidade Eu disse que Já estava acima do prazo E estava na gicnofologista E ela me disse isso E blá 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 E ela disse assim Olha, se você não está com contrações E se a sua bolsa não estourou Então não precisa vir Foi isso que ela falou E eu fiquei tranquila O Michael também se acalmou E a gente ainda foi fazer a nossa visitinha Para uma senhora Que a gente gosta muito Que ficava a caminho Fizemos a nossa visita normal Aquele dia passou E isso era uma terça-feira E na quarta-feira então Nada né Eu já em trabalho de parto Aham Daí a gente Acho que eu fui caminhar né Você foi caminhar e foi levar uma toalha junto Eu olhei por que você está levando uma toalha junto Era uma toalha vermelha Por causa da cor do sangue né Pra mim era assim ó Se passou do prazo Então eu posso extrapolar com fazer força né Tem gente que empurra armário E daí o bebê sai Então eu pensei Ah, quer saber? Agora eu vou caminhar um monte Daí eu levei o Matias também no carrinho Ele aí caminhamos mais de uma hora e meia E eu levei a toalha Porque se acontecesse alguma coisa né O celular a gente sempre tem ali O Michael estava em casa no escritório E ele me ligaria E a gente direto pra maternidade tudo certo Voltei da caminhada Nada E naquela tarde eu percebi Que o Samuel estava muito quieto Ele era assim um bebê bem agitado e tal E ele não se mexia E daí já pensei que ele parou de respirar E blá 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 né Ligamos pra maternidade Na ginecologia a gente não tinha mais horário marcado Porque pra ela eu já tinha parido né Eles então nos atenderam na maternidade Na quarta noite Fizeram todo o escambau de exames Que precisavam ali Com as três horas E foi meio chato isso ali e tal A obstetra falou Olha tá tudo certo então Se em dois dias o bebê não nascer a gente vai induzir o parco Pra mim foi muito decepcionante Isso eu não queria jamais Aproveitei e conversei ainda com uma enfermeira obstetra E perguntei o que que dá pra fazer pra que a gente possa induzir o parco naturalmente Pra que não tenha que passar por essa evasão E ela deu dicas de Ela falou pra Suzy tomar banho de banheira Relaxar Pra rolar um clima entre nós Sabe como é que é né Liberar hormônios É que o espermatozoide masculino Ele libera um hormônio que induz as contrações E daí eu também falei pro Michael voltando pra casa Olha se esse filho não nascer de forma natural Tu também é culpado Então chegamos em casa também Um banho de banheira A gente tem uma banheira aqui Onde nós moramos E eu realmente relaxei Eu disse assim Agora chega dessa palhaçada Eu não vou mais me esforçar Não vou mais fazer exercício Porque isso não adiantou Eu tava com tudo o contrário Eu achava que era fazer exercícios A crocata Em ação Pra que o bebê saia E na verdade não Eu tinha que também descansar E depois do banho da banheira então O Michael colocou o Matias pra dormir A gente então teve ali as coisas As relações Fomos dormir pelas 11 da noite E eu caí num sono muito profundo Assim eu dormi muito muito bem Já fazia né meses Não dá pra dormir bem Com uma barriga gigante dessa Nesse tempo o Matias chorou O Michael foi pra lá Porque eu não tinha nem forças pra levantar E eu fui pra lá e me deitei Daí no quarto dele Coloquei um colchão do lado do berço dele E fiquei dormindo do lado E daí lá pelas uma e nove Eu de repente assim Tive uma dor muito forte Daí eu peguei e sentei na cama Olhei no relógio E eu pensei Tá, pode ser Então agora pensa lá Relaxa, relaxa Daí eu peguei Me deitei de novo Tentei relaxar Dormir Porque né, tem muitas gestões Que começam a trabalhar de parto Mas dormem ainda uma noite e tal Porque demora horas e horas e horas E eu realmente disse pra mim Mesmo aí me deitei Não deu 3 minutos de novo Tive que ir correndo no banheiro E daí no banheiro eu fiz o número 2 Umas partes desagradáveis do parto Que assim Não acham muito bonito Mas tá, isso também já As contrações continuaram né Essas fisgadas ali eram contrações Então limpou ali o intestino Nisso eu chamei do banheiro Maiko E ele não me escutava né Maiko Eu tava num sono profundo E daí até que ele me escutou Maiko acho que é agora E daí o Maiko levantou Eu levantei todo desesperado Sei que eu tava tremendo Não sabia o que fazer direito E nós combinamos de que Se fosse durante a madrugada Teria uma mulher aqui da nossa comunidade A Cornélia Que cuidaria do Matias Para que a gente pudesse ir para a maternidade É daí eu fui direto no telefone Liguei pra ela E falei Olha vai nascer E ela falou Tá bom então em uns 20 minutos Eu chego aí E daí eu fui pra Suzy de novo E daí eu falei Suzy tu consegue descer as escadas? Porque nós moramos aqui no segundo andar É eu pensei um pouco Eu falei Não cara não dá Já tem um clótus ali no meio das pernas Não dá O que que é um clótus Pra quem não entende Um clótus é um negócio assim E daí eu nervoso Eu pensei O que que eu faço agora Daí eu fui e liguei Para o que é o SAMU no Brasil Uma ambulância Para os socorristas E eles começaram a fazer perguntas E perguntas E perguntas E calmos né E bem calmos E a Suzy tava no nosso banheiro E berrando Ai era um exagerado Era na contração realmente Que eu tava Fazendo assim Ela tava berrando bem alto Cara eles ficaram Sério Cinco minutos Me enrolando lá Suzy falou alguma coisa É agora Ou não sei o que Daí eu falei Não eu gemi bem alto Pra que ele apurasse Daí eu falei Olha tenho que desligar agora Esse é o endereço A porta tá aberta Eu sei que eu desci correndo As escadas Abri a porta Lá em baixo Deixei as luzes acesas E fui até a Suzy Quando eu cheguei no banheiro A Suzy tava em pé Em cima da banheira Que é uma banheira bem velha E eu olhei pra ela Meu chapéu Que que tu tá fazendo em pé Em cima da banheira É que até então Eu não sabia que a bolsa Já tinha estourado Porque o do Matias Foi assim Era a única coisa Que impedia dele nascer A bolsa não estourar Então eu achava Que a bolsa Tinha que estourar E eu tentava Né Sei lá Segurar ele pra cima Eu também não queria Que lá em baixo Tudo se rasgasse de novo E daí sei lá A força da gravidade Fez-me Querer subir as paredes Que seja Suzy desceu da banheira E foi no piso No chão Do nosso banheiro E daí eu falei Estoura a bolsa Eu já não aguentava mais Estava muito forte Que já eram contrações De pulsão Que se fala Daí eu a palpei E era duro demais Pra ser uma bolsa E aí o Mike Olhou lá pra baixo E disse Suzy a cabeça Ele já tava chorando quase É que a Suzy falou Estoura a bolsa E eu tentando entender O que que era aquilo E na verdade Já tava E daí o Mike falou Suzy tô vendo os olhos Mas daí eu falei Tô vendo os olhos Eu comecei a ver os olhos dele Começou a fazer expressões Faciais Assim Ela não tinha ainda saído Toda a cabeça E detalhe né Não tinha nenhum socorrista E nem a babá Tinha chegado ainda A Matias Tava escutando Os meus belos E tava chorando no quarto Daí eu acho que a Suzy Fez ainda uma Duas Forças contrações Eu só coloquei Minha mão debaixo E escorregou assim Na minha mão E na hora Ele logo chorou E daí eu pensei Ufa Tá vivo Logo chorou E a Suzy Daí começou a chorar Tá emocionada Daí eu peguei o Samuel Eu coloquei no teu peito E daí tu pegou Eu sei que nós dois Começamos a chorar Será que tu vai chorar? Nós dois começamos a chorar Naquele momento É pra eu continuar a chorar Daí eu segurei o Samuel E não deu acho que dois minutos A gente escutou as portas lá que baixo E eram socorristas E o Maiko bebeu É o que eu sei E daí eles subiram Eram dois ou três? Eram um Dois né? Quatro no final É no final Mas daí eram dois por ambulância E eles entraram O Maiko disse O Maiko disse que já tinha nascido Eles começaram a olhar pra gente E não estavam entendendo nada E assim Os socorristas aqui na verdade Eles não recebem instruções de como fazer parto Ou ajudar no parto e tal Daí eu também senti ali que estava meio perdido E logo já quiseram cortar o cordão umbilical O que não se deve fazer Mas a gente também não se defendeu E se entregou ali Porque o pior já tinha passado E daí eu sei que eles embrulharam o Samuel Numa dessas mantas térmicas E levaram ele pro nosso quarto E eu tremia Eu tremia Gente eu tremia muito Porque era muita adrenalina assim Eu não parava de tremer Parecia de frio Mas eu era de... Desse gasto Daí eles me ajudaram a ir pro quarto Fizeram inducção Os dois braços Eu não entendo ainda porque é direito E daí chegaram ainda dois médicos que vieram E fizeram vários exames Examinaram o Samuel Examinaram a Suzy Fizeram várias perguntas, né? Por causa da questão médica, ela nasceu num lugar sujo, né? Ainda é nisso a babá já tinha vindo e eu achei muito fofo Porque assim, eu estava rodeada de homens, né? E eu nas minhas tremedeiras ali, ela não falou nada Ela simplesmente... Eu achei isso tão legal E eu achei legal que ela simplesmente segurou a minha mão E disse... Ela se escuta, eu acho Significa que tudo vai ficar bem? E daí a gente foi... O Samuel e eu, então, fomos transportados pra ambulância, né? Porque até então eles não... Eles se recusaram, na verdade, de fazer o nascimento da placenta Na verdade, meu corpo já queria expulir isso Mas não dava e tá, eu entendia, né? Eram homens e tal, eles estavam também bem nervosos E eles me carregaram, então, numa manta pra baixo Foi muito desconfortável porque eles tiveram que fazer as curvas ali E eu parecia... sei lá Daí a gente entrou na ambulância, tava bem frio naquele dia Era final de inverno aqui, né? Era final de inverno, era fevereiro Era 6 graus 6 graus E no meio do caminho, então Uma outra ambulância veio ao nosso encontro E daí o Samuel foi pra incubadora que tinha na outra ambulância E daí a gente seguiu pra maternidade O Mike veio de carro atrás Chegamos uma hora depois do parto lá Na maternidade E daí dava a obstetra lá e falou Meu, mas ele fazia... fez horas que a gente se viu, né? Eu fiquei feliz também de ter visto ela E ela sabia da minha situação Me parabenizou pelo nascimento e tal E daí ela fez os procedimentos pra que então a placenta sair Isso deu tudo certo É isso aí, gente Essa foi a nossa Stutzgebot na Alemanha E se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso Ative as notificações E compartilhe com seus amigos Nos vemos uma próxima vez No Terceiro Filho! E aí